Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo, se inscrever. Vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. O louvor que liberta. Eu renuncio a toda murmuração, pra lá, de murmuração e de reclamação. Hoje é dia de louvar o Senhor. Prepara o coração com muita alegria. Vamos louvar muito, agradecendo ao Senhor as graças que já foram derramadas durante esses dias do jejum de Daniel. É o décimo sexto dia. Então, o louvor para atrair mais graças do céu do alto para a sua vida, para a sua família. O louvor traz os anjos pra perto de nós. A murmuração traz os inimigos dos anjos, né? Então, você quer ficar perto de quem? Dos anjos, tenho certeza. Então, vamos louvar o Senhor. Vamos rezar com este salmo e vamos louvar, agradecer. Dia de se alegrar, dia de inundar o seu coração. Dia de sobrar alegria por todos os benefícios que o Senhor já derramou na sua vida e aqueles que Ele ainda trará pra você. Vamos, então, preparar o nosso coração com um pedido de perdão ao Senhor. Com um coração feliz, sim. Com um coração alegre. E já na certeza de que Deus acolhe o teu arrependimento, que Deus acolhe a tua decisão de mudar de vida. Até mesmo hoje, o propósito concreto também, de deixar de reclamar, de deixar de murmurar pra louvar mais pelas pequenas e pelas grandes coisas. Vamos pedir perdão. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. E hoje elevamos o nosso louvor a Deus com o Salmo 148. Louvor universal. Nos céus louvai o Senhor. Louvai-o nas alturas do firmamento. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o sol e lua. Louvai-o astros brilhantes. Louvai-o céus dos céus e vós. Ó oceanos dos espaços celestes. Louvai-o o nome do Senhor, porque Ele mandou e tudo foi criado. Tudo estabeleceu pela eternidade dos séculos. Fixou-lhes uma lei que não será violada. Na terra, louvai-o Senhor. Cetáceos e todos as profundezas do mar, fogo e granizo, neve e neblina, vendaval proceloso, dócil às suas ordens. Montanhas e colinas. Árvores frotíferas. Árvores silvestres. Feras e rebanhos. Répteis e aves. Reis da terra e todos os seus povos. Príncipes e juízes do mundo. Jovens e donzelas, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, porque só o Seu nome é excelso. Sua majestade transcende a terra e o céu e conferiu a Seu povo um grande poder. Louvem-no todos os Seus fiéis, filhos de Israel, povo a Ele mais chegado. Vamos pedir hoje, neste louvor, com este coração grato, que Deus manifeste a Sua glória e vitória em nossas vidas. Não importa a condição, não importa a situação, nós nos decidimos pelo louvor. Nós louvaremos e assim resistiremos. Sol e lua, fogo e granizo, nada deterá o nosso louvor. Deixa o teu coração subir a Deus, neste profundo louvor. Este louvor ao Deus verdadeiro, no qual, nesta presença, vivemos e erguemos o nosso louvor. Em meio às lutas, mas em meio às vitórias, que a tua glória se manifeste. Que a tua glória, Senhor Jesus, se manifeste hoje em cada coração que te louva. Não nos abandones em nossas fraquezas e tribulações. Mas trata-nos segundo a tua bondade e misericórdia. Que a tua glória, que a tua glória se manifeste em minha vida, Senhor Jesus. Que a tua glória e vitória se manifeste em minha vida, Senhor Jesus. Tu és poderoso e podes proteger-me e curar. Tu és poderoso e podes me proteger e curar. Que a tua glória, que a tua glória se manifeste em minha vida, Senhor Jesus. Que a tua glória, que a tua glória se manifeste em minha vida, Senhor Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor que nos permite louvar o seu santo nome. Louvado seja o Altíssimo do Céu, que venha a esta terra, ao meu coração, ao Teu, que vem nos visitar, que vem nos dar alegria, que vem nos dar a libertação pelo poder do louvor. Acolhe esta libertação agora e junto com esta libertação, com esta oração de louvor. Vamos unir o poder e a força deste jejum do dia de hoje. Vamos rezar a oração de oferecimento. Ó Jesus, é por vosso amor, em reparação do Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores, pelas intenções que trazemos em nossos corações, que oferecemos este dia de jejum. Amém! Quem incomodeu? Ninguém!